Música Jurais onde fui, não te encontrei Não pude perceber, nem te sentir Eu pensei em achar Jesus, como eu sonhei E não estavas lá, oh não Procurei quem tinha as vestes de um rei E não estavas lá, não entendi Não te vi pelos palácios da cidade Até que te encontrei Com os pés feridos Não podia ser aquele o meu Jesus Onde está tua coroa de brilhantes E por que se vestes feito um pescador Tua voz tão mansa Me falou meu reino não é desse mundo E jamais me encontrarias de outro jeito O que o bem maior da vida é o amor Com os pés feridos Não podia ser aquele o meu Jesus Onde está tua coroa de brilhantes E por que se vestes feito um pescador Sua voz tão mansa Sua voz tão mansa Com o amor Para ser teu salvador Para ser teu salvador Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor